Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva é dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Mais um dia, mais uma tarde que o Senhor Jesus me deixou aqui. Então, como que eu tenho que viver essa tarde cheia de coisas para fazer? Com muita alegria, eu desejo para vocês uma ótima tarde. Quando chegar a noite, uma boa noite abençoada. Meninas e meninos, eu estou na correria. Consegui gravar hoje para o cantinho da Jo, o cantinho da beleza. E vou lá embaixo, faço uma coisinha, subo e faço outra. Acabei de fazer almoço, almocei. Agora a loucinha aqui eu vou lavar com vocês. Mas já vai deixando um like, um comentário que eu dei o ar da graça, apareci. Vamos lavar a louça comigo? Então, vamos lavar a louça. E não é muita louça, então eu tenho que correr para lavar essa louça. Quero passar uma vassourinha aqui, um paninho. Passar pano na varanda, porque hoje tem fisioterapia. Então, tem que cuidar, né? E depois vou lá embaixo também, fazer alguma coisinha. Então, fico, subo e desce, sobe e desce, subo e desço. E assim vai. Vamos lá. Vamos lá. Vou ver se eu consigo terminar essa louça com vocês. Não é muita não, tá? Eu ia gravar almoçando. Aí eu falei, ah, não, hoje tem fisioterapia e é aquela correria, né? E a luna ficou cavucando uma planta lá. Já tem uns quatro dias que ela está fazendo isso. Eu capo a terra, aí ela vai, futuca de novo. Aí eu varri, molhei as plantas, não molhei de manhã por causa do sol. Aí desci, fui na casa de baixo, abri a casa. Botei comida para as tartarugas, né? Levei as comidas dela. Troquei a roupa de cama lá de baixo, botei outra coxa, né? Na cama. Tirei o pano do sofá lá. Deixei o sofá lá de baixo sem pano. E subi. Aí já vim gravar o vídeo para o terceiro canal. E vamos ver se dá para gravar para o Mara Boneca, né? E é assim, é uma correria. Aí liguei a bomba, botei a dor na caixa. E o Diego vem lá para... Mas sim, que pouca, ele liga. Então já quero ficar como? Ter tempinho para eu descansar um pouquinho, né? Quero terminar os afazeres e conseguir sentar um pouco, porque eu não sentei ainda. Não sentei para descansar. Desde a hora que eu levantei. E a louça é rápida. E eu vim compartilhar com vocês a loucinha. O que eu fiz sozinha para eu almoçar sozinha? Eu faço só coisa que eu gosto, galera. Fiz uma carne moída. Botei umas folhas de repolho. Ficou bem gostosinha. Refoguei arroz, feijão e almocei. Agora já estou lavando tudo, né? Lavando tudo. Para terminar lá a varanda, né? Passar pano, que eu só tirei o grosso. Molhei as plantas. Catei a terra. Aí como eu já tinha feito o almoço, eu falei, quer saber? Eu vou almoçar logo. Para poder não fazer a fisioterapia de estômago cheio, né? Falei, vou almoçar logo. Depois eu termino a varanda. Aí o que eu estou fazendo? Já estou emendando na louça. Porque aí quando eu acabar daqui, eu passo a vassoura aqui, passo um paninho aqui e vou para lá. Aí depois que eu terminar lá da minha varanda, eu desço e vou lavar lá embaixo. Assim quando o Diego chegar, já lavei lá embaixo, né? E é assim, o dia vai se passando. Quando a gente vê, já é de tarde. Porque a hora está passando muito rápido. Muito rápido. Então ensaboei essa parte aqui e vamos enxaguar, né? Começar logo com essa estampa aqui de panela. São três panelas. E vamos que vamos. Beijo para todas as minhas maretes. Marete, Glória Vitória, Ivone Alberto, Regina do Rio Grande do Sul, Regina de Jundiaí, Ana Mora, Natácia, Mônica, todas as minhas maretes. Canal da Nenê. Quem quiser visitar a minha amiga Nenê, é só clicar na foto do canal Ubel aí. Fazer uma viditinha para a Nenê, né? E clica na foto dos amigos que estão vindo aqui visitar o meu canal. Os amigos que têm canal, clica na foto aí de várias pessoas que estão vindo aí para vocês conhecerem o canal. Eu estou conhecendo um canal que está interagindo comigo. Estou gostando dos vídeos dele. Ele tem um carinho muito grande pela mãe dele. Ele cuida da mãe dele. Vocês têm que ver o carinho que ele tem com a mãe, né? Então, a gente tem que prestigiar um canal assim, né? Ele dando a comida na boca da mãe dele. Aquele carinho. Então, é muito legal de ver o filho cuidar da sua mamãe. A mamãe cuidou dele e agora é a vez dele cuidar dela, né? Né? Começa a mãe cuidando do filho e quando é um bom filho, se a mãe precisar, cuida da mãe. É assim que acontece, né? Não são todos os filhos que fazem isso, né? Faz mais barato. Não são todos, mas tem muitos filhos bons que cuidam da mãe. Tem uns que não cuidam, botam numa casa de repouso, né? Só vai visitar assim, lá, uma vez ou outra. Às vezes, nas datas comemorativas. Às vezes, nem nas datas comemorativas não vai, né? É... Por um lado, é ruim. Por outro lado, é bom, né? Se tá num lugar bom, que cuide bem, beleza, né? Cuida bem, beleza. Mas tem lugar que não cuida bem. E outra coisa também, e os idosos que ainda estão com juízo bom, né? Eu acho, né? Que alguns devem ter saudade, quando... O tempo que tinha a casa, que vivia cheia de visita, de netos, de sobrinhos, de filhos, né? Eu acho que eles devem ter saudade, que tá com a mente boa, né? Que a maioria, às vezes, que vai pra uma casa de repouso, muitas, né? Já não são mais, né? Com aquela mente saudável, né? Aí, já não lembra muito. Então, precisa de um cuidado. Precisa de um cuidado redobrado. E, às vezes, também, vamos combinar. Às vezes, o filho não tem tempo. Porque, às vezes, o filho não é casado. É, porque tem muitos homens, e muitas mulheres, que optam também em não casar. Por que todo mundo tem que casar? Se a pessoa não quer casar, ninguém é obrigado a casar. Ó, é o dia a dor. Porque dividir a vida a dois é difícil, né? Tem que estar numa sintonia, assim, porque, senão, bate de frente. Mas, tem pessoas que não querem viver um relacionamento a dois, né? E o filho ou a filha, às vezes, não tem tempo. Por causa dos trabalhos que tem pra fazer, né? Bota um cuidador em casa, uma cuidadora, ou bota numa casa de repouso. Né? Teve um dia que eu saí, fui ali embaixo, no sacolão. Ela tava conversando com uma senhora. Aí, ela falou que tinha setenta e poucos anos, mas lúcida, lúcida. Aí, eu tava falando pra ela o que aconteceu comigo. Aí, ela falou, Ah, eu faço exercício. Aqui no Centro Esporte, eu tenho um lugar aqui, que se chama Centro Esporte. Ali, você pode fazer ginástica de graça, você fazer caminhada lá, né? Então, ela falou o que faz lá. Que faz a ginástica, faz caminhada lá. Aí, ela tava falando que o marido dela, não sei se eu contei pra vocês, que o marido dela, ela botou numa casa de repouso. Aí, eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Aí, ela falou, né? Que ele tava doente. Ela falou desse jeito, né? A gente conhece como o mal de Alzheimer, né? Ela falou, meu marido estava demente, e eu botei numa casa de repouso. E eu pago, eu pago uma nota por mês pra manter ele lá. Eu falei, mas não dava pra cuidar em casa? Ela falou, não. Porque ele gritava muito. Ele gritava demais. E eu não podia fazer nada, porque eu tinha que estar ali 24 horas ali do lado, porque ele começava a gritar do nada. Quem passasse assim, podia até pensar que tava maltratando ele. Só que não. devido ao problema, ele gritava muito. Eu falei, ah, tá. Mas a senhora, com 70 e poucos anos, lúcida, lúcida. Né? Mas é isso. Ana Mora. Ana Mora falou pra mim, Mara, eu tenho, eu tinha umas panelas de inox, né, Ana? Ana Mora. Eu não consigo dar brilho das minhas panelas. Então, pode ser um inox ruim, né? Mas eu lavo as minhas panelas de inox com detergente, mas eu amo lavar com sife. Sife cremoso. É muito bom pra lavar as panelas de inox. E de vez em quando, eu passo um bombril nela. Ana Mora. Se você não tiver o sife, você faz uma misturinha em casa, Ana Mora, pra lavar o inox, que é muito bom. Faz uma misturinha. ó, o meu, esse meu inox, ele não é um inox tão bom. Primeiro, eu comprei um muito fino, que não gostei. Aí, depois, eu comprei esse daqui. Aí, esse daqui, eu gostei, né? Aí, eu comprei com essa proteção aqui, porque se não pegar no cabo, ia queimar a minha mão. Olha, só com detergente, ó. Tá vendo? Mas eu gosto de usar sife. Eu gosto de usar sife, porque o sife é muito bom. Mas, fazendo uma misturinha com açúcar, né? Faz aquela misturinha, pega um pouquinho de detergente, né? Bota um pouquinho de água pra mornar, assim, morninha. Bota um pouquinho, uma colher de sopa de açúcar, bota uma colher de sopa ou duas de bicarbonato e, depois, bota umas duas ou três colheres de sopa de vinagre de álcool. Também fica legal. Tem muitas dicas boas, né? Aqui nesse mercado, é difícil vender sife. Eu tô pra comprar sife. Eu também gosto muito de usar sife. Mas é isso, meninas, que eu vim compartilhar com vocês, meninos. Quem quiser ir lá no cantinho da Jô, tem vídeo lá. Eu fiz o vídeo de comprinhas e vou explicar em outro vídeo, resenhando os produtos retinol, e aquele fluido sangue de dragão. Por quê? Porque aqueles dois produtinhos, eu vou testar ele. Eu já queria usar ele há muito tempo, só que eu não encontrava pra comprar. É um produto pra você usar no rosto. Muito bom. Ajuda nas rugas, na linha de expressão, na mancha no rosto, mancha de melasma, espinha inflamada. Ele consegue, sabe? e fundo. Então, eu pesquisei bastante como que usa ele. Temos que começar a usar em pequenas quantidades pra você não ter alergia, porque são produtos bons que agem mesmo. Então, os médicos recomendam usar em pequenas porções, assim, né? Duas vezes por semana, vai vendo. Não deu reação nenhuma, passa por três vezes por semana. Beleza, não deu reação nenhuma, usa todos os dias. Então, vocês vão alternando. Uma semana usa o sangue de dragão, na outra semana o retinol. E, melhor horário pra usar é a noite, pra não sair no sol. O sol não pode usar e a claridade muito no produto tira, né? O negócio do produto pra fazer tudo na pele da gente. então, eu vou explicar melhor lá no cantinho da beleza. Então, lá é que eu explico a fundo que eu vou testar esse produto na minha pele. E, depois que você passar ele puro no rosto, depois vocês podem fazer misturinha com o seu creme que você já usa no rosto. Né? Esses produtos eles são muito bons. Pra vocês verem, o produto ele é tão bom que você passa ele na mesma hora a pele suga rápido que você passa a mão e parece que não passou nada. Então, vocês vão observando a cada dia o seu rosto. Vai observando o seu rosto. Ele tem o poder cicatrizante se tiver alguma espinha inflamada, sabe? de penetrar ali na sua pele. Então, mas é bom vocês também pesquisarem. Eu pesquiso, eu faço pesquisa com médico dermatologista explicando como usar ele, né? Então, eu faço isso, porque eu já uso meus cero há muito tempo que eu já uso meus cero, só tem feito grande benefício na minha pele. Vou terminar aqui, ó. Muito grande benefício no meu rosto. então agora eu quero usar e vou usar. Eu vou começar com essa marca aí, não é uma marca tão famosa, né? Mas eu escutei o médico falando, não importa a marca, é importante que vocês usam corretamente. Se usar corretamente, o produto faz efeito sim, entendeu? entendeu? Então, na medida que eu vejo que ele tá fazendo uma diferença, depois eu procuro uma outra marca, né? Porque é difícil de encontrar, hein? Então, quando a gente vê, a gente quer trazer, né? Pronto, terminei minha louça. Ali, ó, terminei minha louça com vocês, né? Agora é só passar um paninho no fogão, ó, vou passar uma buchinha aqui também, ó, pra manter a limpinha. E lavei minha louça com vocês, né? Assim já faço a digestão do almoço, pra quando chegar a hora da fisioterapia não tá o estômago cheio, né? Então, meninas, vocês que querem saber sobre o retinol e o sangue de dragão, pesquisa. No YouTube tá cheio de vídeo aí de dermatologista explicando como usa o sangue de dragão e o retinol, tá? O retinol, ele tem um poder muito bom na pele, muito bom mesmo, muito. Cada vez a sua pele vai rejuvenescendo, né? Eu, que não tenho dinheiro pra fazer uma prática, então eu faço o que eu faço pra manter a minha pele um pouquinho melhor. Então eu vou usando os produtinhos, uso com cuidado, se eu tiver no sol eu não passo, né? Porque não pode, então é melhor usar à noite. Então eu vou ficando por aqui, agora é só passar o pano ali e tampar o fogão que também não tá sujo, né? E eu terminei aqui o vídeo com vocês, quero agradecer a vocês o carinho, né? Desculpa só aparecer agora, mas porque hoje eu tô com muita coisa pra fazer e realmente, né? Eu tenho que me virar em duas, fazer um pouquinho de serviço lá embaixo, fazer aqui em cima, mas eu não deixo de vir aqui, tá bom? Então um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!